Senhoras e senhores, aqui é o Tony Ventura novamente, trazendo um Lifetime Deal muito, muito especial, exclusivo do LTD Hunt. Eu quero perguntar pra você que precisa ganhar leads, o que é lead? Cliente potencial, precisa atrair potenciais clientes pro seu negócio, pros seus produtos, pra você vender melhor, né? Atrair clientes sem esforço. Como você consegue atrair clientes hoje pro seu negócio? Atrair leads com criatividade, coisas diferentes que chamam a atenção. E é isso que eu vou mostrar hoje pra vocês aqui. A ferramenta se chama Hover Sino. A gamificação tá muito em alta e são pouquíssimas ferramentas no mundo que proporcionam jogos, desafios e gamificação no seu site. O Hover Sino é uma delas. E sabe qual é o melhor? Eles são uma agência de marketing muito antiga, já da Rússia. Tem mais de 10 anos a agência e eles criaram essa ferramenta pra uso próprio. Eles mesmo usarem no dia a dia deles, no trabalho deles, pros clientes deles. Então é uma ferramenta sólida, que sempre está em melhoria e eles usam pros próprios clientes. Tem alguma coisa melhor que comprar uma ferramenta já validada que os próprios donos usam no dia a dia? Tem um monte de ferramenta por aí que o cara faz só pra vender e nem usa, né, cara? Essa aí é fantástica, Hover Sino. Vamos dar uma olhada no que eles oferecem aqui no site. Olha o tanto de widgets que você pode colocar no seu site WordPress, site HTML, qualquer site que você estiver usando. É muito simples de colocar e eu vou mostrar pra vocês em um minuto. Mas olha só, você pode colocar Ovo de Páscoa, que é um jogo único que ninguém tem. Você esconde, você pode esconder widgets, pode esconder ícones em diversas páginas do seu site. A pessoa tem que encontrar três ícones iguais e você coloca em páginas aleatórias. Isso força a pessoa a visitar seu site todo, se ele tiver muita página. Se for um blog, por exemplo, a procurar. Ele vai procurando os ovinhos de Páscoa ali, página 1, página 2, artigo 1, artigo 2. Quando ele achar os três, ele achou um, achou dois, achou três, ele ganha um prêmio, que você mesmo escolhe. Temos aí o Loteria da Sorte, que eu adoro. As raspadinhas, cara, que é Elo, a bandeira Elo tá usando. Você vai poder usar aí ferramenta e funcionalidade de grandes empresas. Tem testes, feedbacks, NPS, vendas com pop-up, forms, bate-papo no Telegram, WhatsApp. Tem um monte de coisa legal. Vamos ver agora aqui. Olha, tudo isso que a ferramenta proporciona custa dinheiro em ferramentas separadas. Eles colocaram tudo em um só lugar e funciona muito bem. Olha que bacana. Tem um preview aqui, a loteria, o pop-upzinho mostrando se alguém comprou alguma coisa, com uma propagandazinha, raspadinha, easter eggs, NPS, tem um monte de coisa legal. Eu coloquei, para você instalar no seu site o WordPress ou qualquer site que você queira, é só abrir o que o menu da esquerda, instalar código, aí você vai vir para essa página, é só copiar esse código aqui, colocar no seu site, em WordPress ou qualquer outro site, e aí pronto. Você pode colocar quantos widgets você quiser, controlando tudo por aqui, controlando tudo por esse site. Não precisa nem voltar para o seu site mais. Então você pode pagar um freelancer se você não souber. É muito simples fazer, mas se você não souber, você paga um freelancer, ele faz um trabalho de uma vez, deve cobrar 30, 40 reais aí, e você mexe direto aqui no site em tudo que você precisar. Eu quero colocar easter eggs no site, que é isso aqui. Então eu clico, eu posso escolher um template, ou eu posso criar meu próprio template e colocar aqui também. Eu geralmente gosto de templatezinho preto de pirata. E aí eu clico e faço as... E aqui eu posso editar o template, né? Gatilho, conteúdo, localização, em quais páginas vão estar esse widget, integrações com email marketing aqui. Estão vindo mais integrações aí. Então eu vou mostrar um que eu já fiz, tá? Eu coloquei na primeira página um easter egg, um ícone para a pessoa achar esse ícone. E olha só que bacana. Eu posso colocar o ícone para seguir o rolamento do mouse, ou para ele se perder no rolamento do mouse. Eu prefiro que se perca, para ficar mais difícil a pessoa achar o íconezinho nas páginas, né? Então eu coloco aqui, a pessoa clica, tem um caça ao tesouro, posso traduzir tudo para português. Cliquei, eu já achei, né? Então eu já encontrei dois. Então ele está mostrando aqui, você não pode repetir, no caso, no mesmo lugar. Eu tenho que procurar em outras páginas, né, para achar o terceiro. Eu posso colocar o prêmio que eu quiser aqui, cupom de 100%, de 50%, um e-book, um livro, o presente que eu quiser. E aí isso vai forçar a pessoa nesse widget a visitar outras páginas do site. Quando ela achar outro ícone em alguma outra página do site, vai completar, vai mudar o banner e falar Parabéns, você ganhou, coloque seu e-mail aqui. E você coleta o lead e você dá para ela o prêmio. Muito bacana isso. Eu adoro essa funcionalidade que é totalmente única, tá? E a gente fez umas mudanças lá com eles, porque a gente fez umas melhorias aí nessas últimas semanas. Trabalhamos juntos o LTD Hunt e o Hoversyron para fazer umas melhorias bacanas aí. Então aqui, vamos dar uma olhada dentro do Hoversyron. Eu vou editar esse meu easter egg. É apenas um widget de mais de 10 que tem disponível. Aqui eu posso escolher o ícone que está lá, que é um baú. A cor do ícone é amarelo aqui do lado. Um baú, posso colocar um presente, posso colocar uma meia. Eu escolho o que eu quero. Meia de Natal, está chegando o Natal aí. A cor do fundo, posso mudar aqui. Ou gatilho. Aqui eu posso editar. Mostrar gatilho. Colocar o tipo rodada. Etiqueta, que é essa aqui no canto esquerdo, está vendo? Já aparece com o nome. E o baú fica se movendo quando você passa o mouse em cima. Já é todo animadinho. Ou slide out. Eu gosto de rodada, que é um rodadinho aqui. Já está traduzido para português. O LTD Hunt traduziu a página para português para vocês aí. O que mais? Tamanho, grande ou médio. A posição no site, onde ele vai ficar. Eu vou testando aqui tudo em tempo real. É bem legal. Animação, balanço, rolo. Para rolar nenhum. Texto do gatilho. Posso colocar o texto aqui. A cor do ícone também. Beleza. Vamos ver aqui o que mais. Conteúdo. O que está escrito aqui? Encontre os três que estão em alguma página do LTD Hunt. Você encontrou este. Parabéns. Você encontrou todos. Então, eu vou colocando o texto todo aqui. Até o código de desconto, quando a pessoa achar o cupom. Quando ela achar os três, vai aparecer esse código de desconto aqui. Pode ser um código que você quiser criar. Tanto faz. Pode colocar política de privacidade ou não. Arrumar até o botão. Aqui, localização. Em quais páginas vão estar esse widget? Essa caça ao tesouro. Eu já coloquei aqui. Não vale entrar na página pegando a cola aqui. Então, eu coloquei aqui. Com 100% de chance de aparecer. Então, todo mundo que entrar nessas páginas vão ver esse widget. Poderia colocar 50% de chance, 90%. Aí, se uma pessoa entrasse, ela iria... Algumas iriam ver outras não, se eu baixasse de 100% aqui. Posso colocar em mais páginas também. Integrações, como o Chimp, Guiche, Active Campaign. Tem, por enquanto, essas integrações. Acredito que esteja vindo o Webhook aí também. E pronto. Depois eu dou um salvar. Isso que eu mostrei é só a caça ao tesouro. Tem mais coisa aqui. A gente tem também a loteria da sorte, que eu adoro. O Elo, o cartão Elo, Nanquim, faz isso. A cada R$40 que você gasta num cartão de crédito, você ganha uma raspadinha. E eles dão prêmios, né? É exatamente o que você tem aqui. Você tem uma ferramenta de uma empresa imensa de cartão de crédito nas suas mãos para você usar em qualquer site seu. E é super simples de usar. Posso editar também os ícones aqui. Posso colocar o conteúdo, mudar o conteúdo que está aqui. Quais são as chances das pessoas ganharem cada tipo de cupom? 5%, 10%? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? 10%, 50%, um livro. Coloco as chances todas aqui. E a localização de onde vai estar essa raspadinha. Uma coisa muito importante, tá? Você só pode colocar a localização. Tem que ter essa barrinha no final aqui do site, tá? Para conseguir, para conseguir, você conseguir visualizar. Vamos dar uma olhada, ver como é que fica essa loteria. Eu coloquei aqui do lado direito. Olha que bacana. Eu vou agora ver a loteria. Vou fazer a raspadinha, ó. Raspadinha 1, raspadinha 2, raspadinha 3. 50 dólares, hein? Opa, 5%, 5%, ganhei, ó. Já, parabéns, você ganhou 5% e digite seu e-mail. Eu queria mesmo 50 dólares, gente. Ah, beleza. 5% na próxima compra, eu coloco o e-mail e gera o lead. O e-mail vai para você. Yes! E o cupom já está aqui, ó. Não precisa nem ter esforço de entregar o cupom para a pessoa. Copia o cupom aqui e está lá. Senhoras e senhores, isso é uma mão na roda. Fora outras coisas que você tem aqui no HoverSignal para te ajudar. Muito mais widgets para colocar no seu site aqui. É só escolher. Você coloca o código uma vez no seu site e está pronto. Você mexe, muda. Muda o widget aqui. Configura aqui e já vai para o seu site automaticamente. Não precisa nem mudar código mais. É muito simples, muito prático e você vai conseguir um montão de lead porque você é diferente. Você está fazendo coisas diferentes para os seus clientes. Isso é o mais legal. Tá bom? Espero que você tenha gostado do HoverSignal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abração. Tchau.